Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo de desafios. Boladão, tá eu, Trevacoids, Trevoids e Skatops aqui, ó. Tamo junto aqui, mano, eu, GR, Ted Snow e Lucão, beleza? Pra dar aquela fortalecida. O canal deles vai estar na descrição, então passem lá e se inscrevam também, beleza? Pra dar aquela fortalecida. E, galera, eu conto com todos vocês aí, mano, pra ajudar aqui a gente bater 10 mil likes. 10 mil likes acho que tá ótimo, mano, beleza? Vai dar mais de 10 mil visualizações, então bater 10 mil likes é fácil pra vocês. Só basta clicar no joinha, beleza? E se inscreva, mano, se inscreva aqui no canal pra gente bater 2 milhões, mano. Falta pouco pra gente bater 2 milhões, então se inscreva aí pra dar aquela fortalecida também. Hoje eu desafio isso aqui, mano, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu vou subir no F2, quer ver? A galera pode ficar aí. Olha a altura dessa escada, mano. Olha a altura dessa escada, mano. Aqui tem uma plataforminha, beleza? Sobe, sobe, sobe. Mano, isso aqui, isso aqui acho que vai ser impossível, galera. Impossível. Impossível. Beleza? De subir, de completar o desafio. Já vou logo avisando que talvez eu não consiga completar esse desafio, beleza? Porque, sério, é muito alto, velho. Eu acho que vai no limite, ô Lucão. Você falou que dava pra ir mais alto. Acho que... Acho que vai no limite, mano. Aqui, ó. Olha só. Olha isso aqui. Não, consegue um pouquinho mais, eu acho. Eu não vou tentar porque sempre buga, tá ligado? Descer nesses caras aqui, vocês vão ver. Imagina o cara que montou isso aqui. A paciência que ele teve. Mano, eu vou ter que subir isso aqui tudinho, beleza? Correndo, eu vou subir a pé. E os caras vão ter que tentar fazer o quê? Vim com jato, vim com helicóptero, vim com tudo e tentar me derrubar, beleza? Tentar me matar aqui. Mas, eu não sei se eles vão conseguir também, porque também não é fácil a parte deles, beleza? Eu vou colocar aqui um pouco mais de vida, porque... Eu vou colocar um pouco mais de vida aqui, porque senão vai ser muito fácil pra vocês, entendeu? Porque é só me acertar. Vem, faz um... Como é que fala? Faz um... Aquele... Aquele negócio doido lá do Paranaua e dos Paranaua, beleza? E me mata. Mas, não, agora eu coloquei um pouco mais de vida, beleza? Então, deixa eu dar TP lá embaixo nos caras. Tô aqui já, ó. E a gente pode começar. Escolhe... Vai com essa paradinha aí? Não sei, rapaz. Vocês que decidem. Vocês... Vocês dois aí escolhem aí, ó. Escolhem aí, ó. E quem quer que eu faça um vídeo descendo, em vez de subir, descendo lá de cima de bike, beleza? Coloquem aqui nos comentários. Coloquem aqui nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Escolhe lá, viado. Vocês dois aí, ó. Escolhe lá os negócios pra vocês me acertarem. Vou pegar um jato. Um jato? Quem é esse aqui, da camisa, da camisa... Sou eu, pô. Sua cara é esse aí, mano. Ô, veaco. Não, não, não. É mais recente comigo aí, pô. Ô, veaco. Escolhe um veículo aí, ó. Pra você. Eu tô com o Jimmy aqui. Olha só, ele é pequenininho, velho. Eu vou pra ir. Hã? Tipo, vou pegar o veículo indo pra ir. Beleza, beleza. Eu vou pegar uma arma aqui, mano, que às vezes dá pra mirar, fica melhor, mano. Fica melhor, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. O Weapons. Remove a Weapons. Deixa eu colocar só uma pistol. Coloquei só uma pistol, beleza? Coloquei só uma pistol. Deixa eu ver aqui. Eita, mano. Que isso? Explodiram alguma coisa aí. Bota fé. Vocês estão preparados? Tô no jeito aqui. Tá no jeito? Eu já vou começar a subir então, hein, mano. Porque o caminho é longo. O caminho é longo, beleza? Se você estiver preparado, vocês me avisam. Pode ir aí, que até chegar aí já deu tempo. Demorou, demorou. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vambora, vambora. Caraca, ele sobe devagar, mano. Esse que é o problema, mano. Esse que é o problema, ó. Ele sobe muito devagar. Muito devagar mesmo. E agora a galera vai vir. Quer ver? Pausa. Deixa eu vir aqui, mano, ó. Deixa eu vir aqui e colocar o mapinha pra eu ver os caras vindo, né, velho? Deixa eu vir aqui, ó. Radar ligado. Beleza, partiu, mano. Partiu, feroz. Vamos ver se isso aqui vai ser possível ou impossível. Depois, mano, eu vou colocar isso aqui lá no GTA original, tá ligado, mano? Que eu vou ver se faço chuva de meteoro subindo isso aqui. Vai ser da hora, não é, não? Imagina, chuva de meteoro subindo a escada com chuva de meteoro. Deve ser loucura. Aquelas pedras, elas vêm na nossa direção. Então, o mod faz ela vir na nossa direção, mano. E se eu falar que eu tava crashando, eu tava caindo. Caindo? É, eu tava caindo e crashei. Mas eu vou ter. Eita, mano. Já tá vindo um aqui, mano, ó. Eita, mano. Sai, 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 sai. Eita, 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 nossa, velho. Caraca, deixa eu colocar a primeira pessoa. Vambora, vambora, vambora. Caraca, passou perto essa hélice aqui, mano. Vambora, vambora. Primeira pessoa, acho que é um pouco mais rápido, mano. Olha isso aí. Eita, o que é isso? Explodiu? Caraca, mano, olha o tamanho daquele avião Vocês estão de sacanagem, né? Cadê? Tem que colocar... Eita, mano, tá vindo outro helicóptero Eita, velho, olha que o helicóptero aqui, ó Sai, 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 sai Eita, explodiu de novo, mano Caraca, eles estão explodindo muito perto Olha o tamanho daquele avião ali, mano Sai, 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 sai Caraca, pela plataforma é mais fácil Eita Nossa, me derrubaram, mano Quem foi? Miserável, mano, miserável Eu vou continuar daqui Beleza, um ponto aí pro GR Eu vou continuar daqui, senão vai ser difícil, mano Beleza, GR? GR me derrubou, mano, GR me derrubou feio Pode derrubar a troca de veículo? Oi? Não, pode continuar, pode continuar, mano Só quero ver se eu vou conseguir chegar lá em cima Eu já perdi uma vez, mano Vamos ver quantas vezes eu vou perder, beleza? Tô subindo, tô subindo Caraca, mano, esse bicho do helicóptero tá chato, hein, mano Ai, cara, eita, eita Eita, mano Bateu, foi com tudo aqui, mano Caraca Você parou em um lugar só, cara Mano, eu tô subindo aqui, eu tô subindo aqui de boa aqui Não vou nem olhar pra trás, mano Nossa, eu tô sentindo Eita, velho Eu tô escutando o helicóptero aqui na minha esquerda, mano Eita, tá vindo um avião, mano Tá vindo um avião Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Nossa Acho que passou perto esse Não passou, não? Deixa eu colocar aqui a primeira pessoa Ai, rapaz Nossa Caraca, doidão O cara veio com um dirigível Eita, mano Sai, sai helicóptero, sai helicóptero, sai helicóptero Sai helicóptero Nossa, velho Os caras tão fazendo um kamikaze ali, velho Os caras tão fazendo um kamikaze ali, parceiro Olha o helicóptero aí, mano Olha o helicóptero aí Porra, aí você tá de sacanagem, né, viado Caraca, o helicóptero agora eu sei porque ele me derrubou Esse miserável A hélice dele passa por dentro da escada, mano Eita, mano Tem um cara ali em cima, ali, ó É o Ted Snow É o Ted Snow É o Ted Snow aqui, ó Entendeu, Ted Snow? Toma, na lata Sai, viado Sai, viado Sai É o quê? Não, acho que falta muito ainda, mano Tô subindo aqui pra ver Bota, bota Mais uns 20 minutos Nossa, você tá doida Pra 20 minutos é muito tempo Eu tô subindo em primeira pessoa Que é mais rápido, tá ligado? Ó, os caras parecem que deram uma sossegada Os caras parecem que deram uma sossegada Acho que vocês vão ter que pegar jato, hein Helicóptero, acho que muito alto Ele não vem não, vem Demorou Eita, mano Tá vindo um helicóptero aí, ó Eita, mano Eita, mano Nossa, velho Ai, miserável Me matou Me matou Continuei, continuei, galera Continuei Agora Eita, caramba Calma aí, calma aí Eu pulei lá pra baixo Eita, caramba Caraca, aí fica fácil Calma aí Calma aí Eita, desgrama Namora muito fino isso aqui, velho Calma aí, calma aí Vou colocar a primeira pessoa aqui, mano E partiu o feroz, mano Partiu o feroz Partiu o feroz, mano Caraca, doidão Que isso, velho Tem um aqui na minha frente Tem um aqui na minha frente Eita, caramba Põe o feroz na minha frente, mano Caraca, mano A escada aqui tá alta, mano Eu tô em primeira pessoa Vai correr mais rápido Como que coloca ele pra andar normal? O jato? É No analógico Eu sei que é o analógico Que aperta Eita, caraca Explosiu na minha frente, mano E aqui E aqui Vai, vai, vai Eita, tem um cara Ali em cima ali, mano Com jato cromado Vai, 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 vai Caraca, essa parte aqui, mano Ela é toda alta, mano Não é isso aqui Depois, sabe o que a gente podia fazer? Tipo, vim com Com aquelas Aquelas motinhas que voam Eita, caraca Que isso, mano É explosão o tempo todo Eita Vim com aquelas paradinhas Aquelas motinhas que voam E tacar C4 Vai ser da hora também Eita, mano Explodiu aqui, ó Sai, 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 sai Sai, 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 sai Vocês estão parados Com jato, mano? Não, eu estou subindo Caraca, mano Esses caras não Esses caras não Saem do meu lado, mano Olha isso aqui E olha que eu estou longe Olha isso aí, olha isso aí, mano Olha a rajada de tiro Eu voltei de onde ele está Estou longe Estou longe Fica de frente não Fica voando carniças Os caras ficam de frente Eita, caramba Não, 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 não Não, 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 não Ai, meu Deus Que isso, que isso? Caraca, eu pensei que eu tinha caído, mano Vai, 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 vai Mano do céu Ai, meu jato Cheguei Aqui, aqui, aqui Cheguei Mas só que a O jato, mano Sai, carniça Sai, carniça Parou Parou, parou, parou Parou, parou, parou Sai, 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 sai Ai, caramba Corre aqui Para cima do tubo aqui, mano Esses caras estão mentiras Esses caras estão mentiras Quer ver? Esses caras estão mentiras de grana Sai daí, ó Miserável Está com o cu de morte, viado Está com o cu de morte Ele está miserável, velho Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daqui, miserável Pô, velho Está de bicho aqui no jato Eu estou vendo isso aí, mano Caraca, velho Que loucura, mano Isso que é isso, sapato Você não empagou Eita Está no F2, velho Você não empagou Ah, esses caras estão todos Esses caras estão todos Com indestrutível Mas beleza Galera, é o seguinte, mano Na moral Consegui aqui Mas morri, né Morri várias vezes Pulei para baixo também Várias vezes Mas deu certo, mano Deu certo Agora, mano Agora eu desafio vocês Que colocam aqui nos comentários Beleza, mano Quer que eu faça o que? Quer que eu desça de... Olha só a altura disso aqui, velho Olha isso aqui Quer que eu desça de bike aqui, mano Quer que eu faça qualquer... Eita Olha 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 Trevão Partiu Quer que eu desça de bike Qualquer coisa, mano Qualquer coisa Coloquem aqui nos comentários, beleza Que eu vou estar fazendo Que eu vou estar fazendo Então coloquem aí Que é tudo certo, mano Para a gente, beleza A gente faz qualquer coisa Deixa eu fazer uma misera aqui Deixa eu fazer uma misera aqui, ó Deixa eu fazer uma misera aqui, ó Canal do Lucão, mano Canal do GR E o canal do Ted Snow Vai estar na descrição Passem lá e se inscrevam, beleza Vamos bater 10 mil likes aqui nesse vídeo Conto com todos vocês É nóis Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau